Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Eu sou o Zé Maria, um abraço para todos. Pessoal, para esse vídeo de hoje, eu estou com essa lavadora Electrolux, modelo dela é a LTC10. A reclamação da cliente é que toda vez na hora da centrifugação, ela não está fazendo o processo de centrifugação, ela está embolando tudo a roupa. Quando acontece isso, pode ser um defeito elétrico ou um defeito mecânico. Então para esse vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês a manutenção nela, vamos ver como que a gente analisa esse tipo de defeito para ter certeza se é defeito elétrico ou defeito mecânico e fazer os testes para encontrar o defeito e substituir a peça que está defeituosa para deixar ela ok para o cliente, tudo a passo a passo, para tentar tirar o máximo das dúvidas. Então me acompanhe até o final do vídeo, lembrando que você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, vai no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca a opção todos para sempre receber notificações de vídeos novos aqui do canal e para não se esquecer, já vai logo abaixo, deixa aquele joinha, isso com certeza ajuda a fortalecer o canal e como forma de retribuir, eu tenho um compromisso de toda semana compartilhar meu serviço e sempre trazer novidades aqui para vocês. Aqui eu coloquei ela no processo de centrifugação, esse é o motivo dela jogar toda a roupa para um canto e ficar embolando a roupa e chegar até travar o agitador dela. Está vendo? No processo aqui de centrifugação, ela tem que girar o cesto ao todo, o cesto e o agitador. Olha só, ela está girando só o agitador, então é por isso que embola toda a roupa. Então qualquer lavadora que você pegar aí de uma cliente, a cliente reclamar que está embolando a roupa a primeira coisa que você vai fazer é isso, colocar em processo de centrifugação e verificar se ela está girando só o agitador como essa daqui. Então girou só o agitador, agora a gente vai prosseguir aqui com os testes, com análise para saber se é defeito elétrico ou se é defeito mecânico. Aqui tem possibilidade de ser, por exemplo, um defeito na placa de potência, pode ser um defeito no atuador, pode ser um defeito na catraca lá embaixo, pode ser defeito no próprio mecanismo dela. Então a gente vai fazer essa análise aqui agora. Ó pessoal, verificando aqui a parte de baixo, dá para ver que o atuador, que é esse daqui, o atuador de freio, ele não está puxando o braço com o injetador. Por isso que no processo de centrifugação, conforme ela está aqui, ela não está girando o cesto. Para ela girar o cesto, aquela travinha branca ali que vocês estão vendo ali, ela tem que liberar a catraca. O braço com o injetador tem que chegar para trás e liberar aquela travinha ali para girar só o cesto. Então agora aqui a gente vai fazer um outro teste para saber se é a placa que não está mandando tensão aqui para o atuador ou se está mandando e o atuador está com defeito. Então só dessa observação aqui que a gente está fazendo, a gente já tem certeza que não é defeito mecânico. O defeito então é na parte elétrica dela. Então vamos ter que verificar também por fio partido também. Tem possibilidade da placa estar mandando tensão com o atuador aqui, que é essa peça, e ele está com o fio partido. Então vamos lá realizar os testes. Aqui para fazer um teste aqui, se o defeito está na placa dela, que não está mandando tensão lá para baixo, vou usar aqui o giga de teste para a gente conseguir saber aqui de forma rápida. Vou retirar aqui o chicote da placa dela e plugar aqui no giga de teste. Esse modelo aqui da LTC10, o atuador não é ligado em paralelo com a bomba, tá? Então a bomba ela liga sozinho e o atuador, que é aquele atuador convencional, ele funciona para o lado de cá, onde está escrito atuador aqui mesmo, beleza? Não é aquele outro modelo, aqueles outros modelos de eletrolucos que tem aquele atuador branquinho, que fica girando, onde a gente pega o retorno dele com esse LED aqui para saber se ele está ok. E esse já é o atuador convencional. Vou colocar aqui na tensão. E vamos lá testar. Então conforme eu falei aqui, a bomba ela não entra com o atuador. Se eu coloco aqui, o atuador é para o lado de cá, vamos ver? Está fazendo um barulhinho lá embaixo. Vamos ver se ele vai... Está fazendo um barulhinho, mas vamos entrar aqui com o motor para ver se vai centrifugar, para ver se ele está puxando. Olha lá dentro. Mesma coisa que está acontecendo quando coloca na placa. De novo. Desligar aqui o atuador. Então eu vou ligar aqui o atuador. Dá para ver que ele está fazendo um barulhinho. E gravar lá na parte de baixo. Para ver se ele não está nem ameaçando puxar lá. Ou se ele está puxando aqui com o giga de teste. A gente tem que verificar lá na parte de baixo. Então eu vou ligar aqui. E vamos ver lá na parte de baixo. Ele está fazendo um barulhinho, mas não puxa. Ele deveria fazer um barulhinho e puxar aqui. Puxar para lá o braço com o injetador para liberar ali a catraca. Apesar então dele estar fazendo um barulhinho, ele não está puxando. Então com esse teste aqui, com o giga de teste que a gente conectou lá na lavadora. A gente ligou o atuador lá. O atuador está ligado. Então aqui a gente já tem certeza que não é defeito na placa. Porque com o giga de teste está fazendo a mesma coisa. Então não é defeito na placa. Agora se a gente colocasse o giga de teste e funcionasse o atuador aqui normal. Ela centrifugasse normal. Aí a gente já poderia condenar a placa. Então colocou o giga de teste aqui. Com o giga de teste a mesma coisa da placa. Não funcionou. Você vê que está chegando tensão no atuador e ele não funciona. É defeito então no atuador com certeza. Então a gente vai deitar ela aqui para fazer a troca do atuador. Para depois fazer o teste aí. Aqui então está o atuador que está com defeito. Bastante quente o motorzinho dele. Só de colocar a mão aqui. Então aqui a gente não precisa nem procurar por fio partido. Que conforme a gente colocou no giga de teste a gente viu que a tensão está chegando normal nele. Mas não está puxando. Retirar o cabinho dele aqui. Para retirar ele aqui é uma chave 10. Retirar esse parafuso aqui. E o outro logo ali da parte de cima. Deixa eu cortar aqui com o alicate de corte. Vou tirar uma abraçadeira que fica segurando aqui. Beleza. Bem simples de retirar. E colocar outro no lugar. Eu não vou ter desse modelo. Porque esse modelo na minha região aqui está meio difícil de achar. Esse é o modelo mais antigo. Mas eu encontro na loja desse modelinho aqui. O originalzinho também. Da Electrolux. E dá certo do mesmo jeito. Então a lavadora que usa esse daqui. Pode colocar tranquilamente esse daqui que dá certo. Para fazer um teste na bancada. Se ele está ok. Só vem aqui. Usa uma minha jagarrinha jacaré aqui. Vou plugar aqui na entrada de tensão dele. A outra aqui. E aqui vou ligar direto na rede. Quando liga aqui na rede. Se ele estivesse bom. Ele deveria puxar esse cabinho aqui. Vou ligar aqui. Olha lá. Ele faz o barulhinho. Mas não puxa. Então. Defeito. Tem que ser feito a troca. Vamos lá agora ver como que a gente coloca o outro aqui. Para colocar o atuador novo aqui no lugar. Não tem segredo. Vamos colocar aqui nos parafusos. Parafusos aqui. Esse aqui. Beleza. Só colocar agora o cabinho dele aqui. Vou puxar o bracinho aqui para alcançar. Passa ele para lá. Passa ele para lá. Coloca aqui. Até dar uma estralinha. Pronto. Aqui ele já fez a trava. Agora eu vou levantar ela para a gente fazer o teste final aí. Para ver se vai resolver. Não esquecer de colocar o plug aqui também. Estou esquecendo. Um aqui. E o outro. Coloquei o giga de teste aqui. Depois da gente trocar do atuador. Para a gente testar só o atuador. E filmar lá embaixo. Para vocês verem que agora ele vai puxar. Liberar a catraca ali. O bracão injetador. E vai estar funcionando. Beleza. Então eu vou ligar o atuador aqui. Para enfilmar lá embaixo para vocês. Olha o barulhinho dele. Vamos ver lá embaixo. Olha lá. Aqui eu estou na parte de baixo dela. Agora pode ver que ele já puxou. E o braço com a injetadura ali. A unha do braço com a injetadura ali. Já liberou a catraca. Olha lá. O atuador puxou. Belezinha. Vou desligar ele para vocês verem que ele vai voltar. No modo de repouso dele. Olha lá. Olha lá. Desliguei. Vou ligar novamente. Olha. Ele puxa bem devagarzinha. Olha lá. Ele vai puxando. Olha. 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 Funcionamento perfeito. Eu vou desligar. Belezinha. Se eu ligar ele aqui. Vou ligar ele aqui. E entrar com o motor no sentido anti-horário aqui. Ele já vai entrar para a centrifugação. Vou colocar aqui o motor sentido anti-horário aqui no giga de teste. Olha lá. Perfeito. Desliguei o motor. Está só no embalo. Agora eu vou desligar o atuador para fazer a trava. Olha lá. Perfeito. Travando o cesto. Belezinha. Agora vamos lá colocar a placa dela para fazer o teste final aí. Mas com certeza vai funcionar perfeito. Pronto. Agora eu liguei os conectores da placa dela para a gente fazer o teste final aqui. Vamos colocar aqui no processo de centrifugação. Dá a impressão aqui que o LED fica piscando ou é por causa da câmera. Na verdade olhando aqui com o olho esse LED não está piscando. Processo de centrifugação. Entrou com a bomba. Aí daqui a pouco já vai entrar também com o atuador. E daqui a pouco ela começa a girar. Tem que girar o cesto ao todo. Cesto e agitador para estar fazendo o processo normal. Conforme vocês viram lá no início. Ela embolava a roupa da cliente porque estava girando só o agitador. Vamos aguardar um tempinho aqui já. Quando ela entrar aqui eu já mostro para vocês. Beleza. Agora está no processo normal conforme tem que ser. Rodando o cesto e o batedor. Então esse é o modo que ela trabalha aqui perfeito. Funcionamento normal. Vou desligar aqui. Ela vai fazer a trava do cesto. Belezinha. Então é isso daí pessoal. Finalizando o vídeo de hoje aqui. Compartilhei com vocês esse serviço aqui da cliente. Que é a troca desse atuador aqui do freio. Que deu defeito aqui no motorzinho. Que ele não está puxando apesar de estar chegando tensão aqui normal. Se ficar alguma dúvida aí. Pode ir no campo de perguntas aí logo abaixo. Deixa a sua pergunta aí. Deixa a tua dúvida. Que sempre quando me sobe um tempinho eu estou aí respondendo. Então enfim finalizando o vídeo de hoje. Lembrando se ainda não é inscrito no nosso canal. Não perca tempo. Se inscreva. Porque aqui no canal JM Soluções. Toda semana eu posto conteúdos novos. Eu sempre compartilho o meu serviço aí com o pessoal. E com certeza um vídeo ou outro sempre vai lhe ajudar aí no dia a dia. Verifica também se o seu sino está ativado com a opção todos. Para toda vez que a gente subir um vídeo no canal. E o YouTube sempre te mandar uma notificação. Para você não perder nenhuma novidade. E muito obrigado para você que deixou o seu joinha. Se você ainda não deixou o seu joinha e você gostou do vídeo. Se o vídeo lhe ajudou de alguma forma aí. Ou contribuiu para o teu conhecimento. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Isso com certeza ajuda a fortalecer o canal. Ajuda o vídeo a tornar-se mais relevante. E isso só dá mais ânimo para toda semana eu compartilhar o meu serviço aí com vocês. Ok? JM Soluções. A tua melhor opção. Um abraço e até o próximo vídeo meus amigos. E aí Obrigado.